Tem pirão trajado Descatubando o boi, só não faz chover Ela entrou nessa e pegou o bebê Descatubando o boi, só não faz chover Ela entrou nessa e pegou o bebê Se eu descobri quem foi que estrapou a minha mina Eu vou pra cima, eu vou pra cima Ao vivo e pra dançar Quero que Silva agradece todos os fãs Se eu descobri quem foi que estrapou a minha mina Eu vou pra cima, eu vou pra cima Mesmo sem querer, ela pegou o bebê Passa um mês e meio Foi um boato que foi A turma do boi, lá do rodeio Mesmo sem querer, ela pegou o bebê Passa um mês e meio Vi um boato que foi A turma do boi, lá do rodeio A turma do boi Tem cara safado A turma do boi Tem pirão trajado Diz que a turma do boi Só não faz chover Ela entrou nessa e pegou o bebê Diz que a turma do boi Diz que a turma do boi Só não faz chover Ela entrou nessa e pegou o bebê Ah, se eu descobri quem foi que estrapou a minha mina Eu vou pra cima, vou pra cima Ah, se eu descobri quem foi que estrapou a minha mina Eu vou pra cima, eu vou pra cima Mesmo sem querer, ela pegou o bebê Faz um mês e meio Ao vivo, é pra dançar Clique Silva agradece todos os fãs A turma do boi A turma do boi A turma do boi Lá do rodeio Mesmo sem querer, ela pegou o bebê Faz um mês e meio A turma do boi 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 Só não faz chover Ela entrou nessa e pegou o bebê A turma do boi A turma do boi Obrigado.